Seu Roseno é um homem de 61 anos, muito simples. Durante a vida, passou em diversos concursos públicos. E hoje, ele produz gás natural para o próprio consumo. Ele não utiliza o botijão de gás há muito tempo, o que vem trazendo benefícios para o seu bolso. Ele utiliza o GEE, gás de efeito estufa, originado do esterco de vacas. O que nós estamos tratando hoje aqui é o que nós chamamos de GEE, gás de efeito estufa ou metano, gás metano produzido a partir de esterco de animais. No caso aqui, eu uso esterco de vaca. Eu tenho duas vacas aí, dois bezerros, tenho oito litros de leite todos os dias, certo? Tenho esterco para trazer para o meu biodigestor e fornecer o gás para a minha cozinha. E esse mesmo biodigestor fornece para mim o biofertilizante que é usado na minha horta e nas minhas plantas perennes, tipo, pode ser goiabeira, azeitoneira, mangueira, canavial, capineira, tudo você pode pegar o descarte daqui do biodigestor e levar para essas plantas que é o alimento de primeira para elas, ou seja, biofertilizante. Nada de agrotóxicos, nada de fertilizantes químicos, tudo tem que ser natural. O Sr. Roseno precisou apenas de duas vacas e cerca de R$ 1.500 para construir esse biodigestor. E hoje, há mais de um ano, ele economiza cerca de R$ 70 por mês, além de colaborar com a preservação do nosso planeta. Toda a produção de gás e alimento, Sr. Roseno tira do próprio quintal. Ele descobriu que há muito tempo a técnica do biodigestor era utilizada no Nordeste do Brasil. Agora, ele só pede ajuda das autoridades para repassar esse projeto artesanal para os pequenos produtores. As secretarias de apoio à agricultura familiar levassem isso para o pequeno produtor ajudasse com o material. Eu gastei R$ 1.500 aqui. R$ 1.500 foi o que eu gastei aqui para me ter gás para toda a vida. O difícil é só encher o fosso. Eu vou precisar de quê? De cinco tambores de 200 litros de esterco para me encher esse fosso. Mas depois de cheio esse fosso, eu só preciso de um balde de esterco. Um balde de esterco por dois baldes de água. Uma vez por semana. Só para ir renovando, para que as bactérias continuem trabalhando e produzindo o metano. Que no caso é o GE, o gás de efeito estufa.